fala galerinha testada e aprovada beleza fala seus cabocos e também fala suas cabocas suas cabocas que tem moleque tem moleque maciço também tem hoje passaram uma fita ali passaram uns contatos que tem umas pedreiras aí cheia de mocó eu tô querendo dar um olhado nessas pedreiras a 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 show rampiando tinha uma inseriria rampiando lá embaixo cara lá embaixo se tivesse alguma por arredondeza elas vinham na hora que esse piozinho aqui é muito show é muito show seus caboclo vamos para a mata está tudo calado mas vamos para a mata olha galera deu uma chuvinha deu uma duas chuvinhas a terra está molhada um pouquinho ainda mas olha a fé do agricultor olha aí a fé do agricultor o que é plantar feijão de corda daqui é uma carreirinha de feijão de corda outro pé outro pezinho outro pezinho plantaram as carreirinhas olha o meu Deus do céu o povo sertanejo é o povo mais sofrido que tem que agora aqui não é época de plantar cara aqui é época das trovoadas aqui aqui acolá dá uma trovoada forte só que o povo já com a fé em Deus já botou a cimento na terra não tem plantaram feijão de corda eu gosto sempre de fazer vídeo por aqui se aquele dali der eu vou passar e vou filmar para vocês depois aí vai ser só o ouro vocês vão ver se vai situar situar quer dizer que pegou né pegou e o pessoal vai colher feijão de corda nessa época aqui no nordeste começa o inverno tipo acho que lá lá no no Piauí começou o inverno esses esses estados mais de cima é tem canto aqui em alto sertão do Pernambuco que também pega inverno é mas aqui no aqui onde eu moro vai demorar ainda o inverno esse é só o tempo das trovoadas e essas partes aqui ó por aqui tinha Mocó pé roxo aqui é canto bom cara tá tudo calado hoje mas vamos ver o que vai dar acompanha nós aí vamos ver o que vai dar o que vai dar é A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Já era seus caboclos. As bichas se calaram. Agora nem com rezelas pia. Basta de rodar outro treininho para ver se dá certo. Chamando no pio. Tchau. 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 Vamos ver o que vai dar daqui para frente. Tamo junto. Vou lá nas pedreiras do Mocó. Pelo menos botei os lambu para cantar. Já para... para reacordar os bandidos. Tamo junto. É nóis. É nóis. Tchau. 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 Tchau.